E aí, pessoas! Eu sou Edu Reis, aqui do canal 3Dus, e a gente tá no Diversão Offline. E como é de costume, a gente vai fazer aqui um dissecando tudo o que tem no evento Diversão Offline. Mas como hoje eu estou sozinho, alone, aqui sem os meus amigos Edu's, eu tenho um outro amigo. O amigo Tio G! Oi, Tio G! Vamos mostrar pra vocês tudo o que tem de bom aqui. Tudo, 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 tudo. Ontem, no sábado, a gente só tietou. Hoje a gente vai trabalhar. Hoje vai trabalhar. Vamos trabalhar. Vamos não me trabalhar. É isso aí. É isso aí. Bora lá? Este episódio tem o apoio da Távula Games. Seja você também um cavaleiro da Távula. E aí, gente, a gente vai começar o nosso tour por onde? Pela loja da escala. Olha só, tem muita coisa de jogos aqui. E o Vosco, inclusive, no trafalete ali diante. Acho que ele tá resolvendo. E aí, gente, o Vosco, que é o Pokémon, assim, o Pokémon. É o Pokémon. O meu concurso é muito bravo falar mais. Fala pra cabeça, o Vosco, muito. O Vosco, que mexe com a pique. São dois jogos aqui que inspirou, ou seja, a inspiração do Black N. Tem o Azul Verde, que é o outro jogo que funde demais o cérebro. Mas é pra mim, a minha opinião, o melhor dos azuis. E aí tem aqueles jogos clássicos, né? Tick, Tick, Expulsões, Pelis Freitas. Eu nem muito o olho pra ver como é que eu vou sentar com o Espírito da Galápagos. Meu, tem muita coisa mesmo. Mas quem acha que aqui no Dock é só brincadeira, não é não. Porque aqui tem guerra também. Guerra de catapultas. Olha aqui. Aqui você mora no seu castelo, no seu forte. E o objetivo é destruir, derrubar os soldados inimigos. Então os reis aqui já montaram o seu forte. E eles estão com aquela catapulta ali, né? Tentando derrubar o máximo possível. Destroçar o castelo inimigo. E não só de novo vídeo do Thor, mas também de interesse. E aqui nessa área a gente tem palestras super interessantes. E o dia todo vai morrer no palestras. Os assuntos mais diversos. Então não só jogar, mas também é muito de escutar o palestras. A maioria da galera vem pra comprar um joguinho novo, pra aumentar a sua coleção. E a gente tá aqui no stand onde o desconto é ainda maior. Onde você realmente sai com um jogo novo, com a sacola cheia. E a gente conseguiu um espacinho pra conversar com outro Edu, que já é amigo. O canal é um tempo, que é o Educela. Tudo bem? Tudo bem, Educela. Tudo bem, Educela. O que eu tava comentando com o pessoal, que a gente tá dissecando logo. E pra nós, pelo menos, a Peiper traz os melhores esforços. A galera que vem com nós pode, eu tô perguntando, eu acho que o nosso grupo é muito bom. Mas assim, como esse vídeo sai daqui, eu tô falando com a galera que vai nascer hoje. O que a galera vai esperar nos próximos dias da Peiper? Ah, realmente, no Adolfo a gente tem um espirituinho de feiramento. A pessoa já, ela tá fazendo esforço de vídeo, pagar o ingresso, muita gente vem de longe. Então a gente tem uma preocupação que tem atrativos. Então seja o prato pra jogar, o negócio maior, e também o preço. Então, de fato, por exemplo, a gente faz uma ação bem recensiva, por exemplo, divisão todos os jogos, de certo, o lançamento aqui da feira, o resto, todos estão aqui, todos os golpes, e é uma crítica nossa, a gente gosta de fazer dessa forma, porque é, pelo exemplo, é, na feira a gente tá torcendo o cupop, que é um jogo longo, e essa semana vai sair tanto logo, mas, por exemplo, nas suas feiras, nós vamos acertar o pessoal que vem na feira também, então, começar, a mesma ideia, né, de quem tá aqui, de ser prestigiado, dentro do fórum, a gente lança o jogo, é, todos os equipos com unidade, pelo menos assim, dois dias, e os próximos três, quatro aí, até a gente conseguir começar a bater pras mortes. Então, hoje, é, já, tem uma versão de cinema no Brasil, tem uma versão nova, o pessoal que tá aí, um hobby que nos anos não conhece, mas, é, vai, quer conhecer, a gente vai cair também, e a gente tá feliz com o resultado do hobby, o público tá correspondendo, e a gente falou, a gente procura fazer, e o pessoal corresponde também, e vai virar. Então, quer comprar jogo de tabuleiro no Diversão Offline, esse ano já não dá mais tempo, mas, ano que vem, certeza, passa na pena. ... ... Eu tenho essa experiência de criar o novo jogo, que é o jogo da C, que é o jogo da C e ele precisa de componentes dentro do protótipo. E sim, você deve pensar em que eu estou jogando o seu jogo. Eu estou jogando o seu jogo. Eu estou jogando coisas que a gente é muito linda. Quando o Lutec está listado de coisas para você ter criado o seu jogo, começar a fazer as delas do zero. Então, olha o que isso aqui foi um jogo. O jogo é maravilhoso, mas também tem os lançamentos aqui da Lutec. Eu não suporto ver o pessoal jogando aqui. Tem o Fulminó, o X-Stone, mas tem vários jogos que a gente não precisa estar listado. E até o site que você está retirando. Então, quer componentes do jogo da Lutec é o melhor lugar para você pegar as coisas. A Ciclo, a coleção já está ali meio enxuta. Você já está com alguns jogos. Precisa de componentes. Precisa de inserts. Precisa protegê-los. A gente tem aqui os nossos âmbitos da Bucaneiros. Eles têm não só os melhores inserts. Esse tipo de F, enfim. Como também uma vasta coleção de slims, inclusive personalizados. Então, não sai daqui de mãos vazias de jeito nenhum. Aqui, olha. Roladores dados, corrisados, tornejas. Tudo, tudo, tudo. Ali alguns jogos com estandes para você colocar as cartas. Organiza ali um espaço muito bom. Economiza um espaço muito bom na mesa. Em vez de estar colocando aqui, você está colocando a vertical. Então, cara, show de bola. Bucaneiros sempre mandando super bem. Se você acha que é só somente compre, 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 compre. Não. Tem lançamentos no top. E a TGM fez três ondas. Três lançamentos no top. Então, esse aqui. Um pouco estranho no mínimo. Do nosso curioso jogo de Rodrigo Rego. O Ice Escapes de Eduardo Andrade. E um fabuloso jogo de Alexander Francisco, se você é fã de Círvão Rei. Círvão de Rainha. É o próximo lançamento da TGM. E também está rolando o Susan Rush aqui. Sensacional. Então, lançamento também do nome. E também é a casa do que? Eu sou RPGista. Eu sou RPGista. E aqui na R&D. Você encontra altos vídeos de RPG. Como por exemplo. Saba Jorges. Que é um mundo totalmente aberto. Onde as regras são bem simples de você aprender. E com certeza você vai se divertir mais. E tem vários tipos de propende. Então, Saba Jorges. Quer conversar de RPG? Saba Jorges é uma ótima pedida. Depois que você já sangrou a sua carteira. Depois que já comprou tudo que precisou. Você pode também fazer uma pausa para jogar. Deixa as suas armas aqui de lado. E vem aqui para uma das mesas da MIPR. Com seus grandes títulos anunciados. Seus jogos altos que já chegaram. Agora há pouco. Tem muita jogatina rolando aqui. E toque que tem que ter jogatina. Afinal é um vento de jogo, né? Tio Tinho. Uma expansão do meu jogo favorito para o Fracto Tóque. É isso? É isso? É isso? Não é? O que é isso? É isso? Playstation, 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 Playstation. E diga-se, porque lá ainda bem tem um espaço para os novos designers trazerem e mostrarem todo aquele trabalho que eles estão trabalhando, que eles estão edificando. Muito emocionante, sensacional. Foi o convite da Fernanda Sereno, diretamente para nós. A Fernanda Sereno é organizadora do Diversão Line, maior com edição de jogos da América Latina. E ela tem um carinho muito especial por essa área, que rola todo ano, de oportunidades para o nosso talento. Esse ano ela nos convidou diretamente para gerir essa área e nós quisemos inovar, trazendo uma organização que está mais integrada com o restante do evento. Então a gente está com uma equipe dividida entre monitoria, para auxiliar as pessoas que estão jogando e conhecendo os protótipos. Busca a Tiva, que é para conhecer o evento todo, trazendo as pessoas para conhecer a área. Então a gente está circulando, distribuindo o nosso material, falando dos protótipos. E uma cobertura midiática também, para que a gente possa ter depois um registro bacana de tudo isso. Que deixa ela encontrar. E aí Música 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 Foram 35,3% de mulheres inscritas das instituições, 35,3% foram femininas, e aqui de 10 designers, 4 são mulheres, 40% e não, é uma proporção récord, então a gente está bem contente E esse é o trabalho da Liga, então paga um galo e me dá um para a Liga dos Péspedos Obrigada! Se você quer dar aquela pimpada no seu fogo de tabuleiro, o componente premium tridimensional, afinal, acessórios tridimensionais, 3D, impressão 3D, a galera trouxe, inclusive, uma impressora que durante o evento ela tem trabalhado ao vivo aqui E em mês de janeiro, a Liga dos Péspedos, a Liga dos Péspedos, a Liga dos Péspedos e só tem 5 próprios disponíveis aqui no Liga dos Péspedos, então se perca nas folhas aqui ó, e é a hora de ir no Liga dos Péspedos Olha, eu não vou dizer que a minha parte favorita é, mas é uma delas, tá? Quem vem do evento também não precisa nem sair, se precisar, fazer aquele lanchinho, pegar aquele tirabuço, aquele petisco, porque a gente tem uma parte aqui ó, que é toda assim ó, cheia dos caminhos com os trunks, né? Você pode pegar aqui seu shake, seu café, seu lanche, né? Então a galera pode, sem nem sair do evento, fazer aquele seu lanchinho, aquela pausa entre uma jogatina e outra, e porque né, saco vazio não joga em pé Por fim, mas não menos importante, não menos mesmo, no Diversão Offline a gente encontra a galera que a gente só conhecia do outro lado da telinha, aqui ó, o Eric, a Isabela, né? Do Turbo B Games, da Liga dos Péspedos A gente não vai fazer o outro lado da telinha, e tal, o segundo da pasta Senhores, pessoas, quais foram as pessoas que vocês conheceram? Vocês conheceram lá dentro? Por exemplo, olha, você parece mais alto, você parece mais gordinho, você parece mais mágico, você tem que a minha cabeça aparecendo em nó nos vídeos, né? Mas se tem três pessoas que vocês conheceram aqui, inicialmente, que é assim? Vamos lá, tem primeiro o Swinth Reis, não sei se você conhece. Vocês conhecem? Conhecemos ele aqui, né? Conhecemos aqui! Conheci ela virtualmente, mas conhecemos aqui. O que mais? Conheçando o Borefogar também, que ele seu? Aqui, tá tudo bem aqui, ó, deixa eu ver. Vixe! Pessoal de laverna, o que mais? O que mais? O Butu! O Butu! O Butu! O que mais? O que mais? Eles estão vendo o treinador Pokémon com suas insígnias aqui. Aqui ó! Eu tenho mais! O que mais? O que mais? Ah, as meninas também vomito! Muita gente, né? Todo mundo. O pessoal do São Jorge, né? Então, muita gente aí. Muita gente! Falando por o Super, muito legal que você venha aqui, poder dar um abraço, que geralmente é só um abraço virtual, né? A gente dá um abraço de verdade dessa galera gentil, né? Que é um pouquinho a gente, é mesmo que indiretamente a nossa vida de Port Gamer. É, exatamente. É isso aí. Obrigado, pessoal! Valeu! Tchau! 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 Le Tchau! boa, né? Então, cara, pra mim, eu acho que esse aí foi a maior diversão offline até agora. Sim, sem sobra de dúvida. Porque todo mundo se encontrar, fazer a questão de se abraçar, de falar, ai que legal tu te vendo aqui, e o ano que vem como é que vai ser, mas o foco das pessoas, muita gente jogou, mas o foco das maiores pessoas foi, eu quero reencontrar as outras pessoas. Exatamente. E é isso aí que é a diversão offline. Exatamente. Pelo menos pra nós é isso, né? Exatamente. Porque encontrar amigos, ver amigos presencialmente, que é o que a gente quase nunca faz. Exatamente. É uma coisa difícil de fazer. Exato. E é isso aí. Esse foi o nosso review completo, nosso compilado, dissecando todo o diversão offline. Isso. Espero que esse kit não tenha esquecido nada. Tomara. Não. Espero que as piadas tenham ficado razoáveis. Se ficou, coloca nos comentários o vídeo. Exatamente. E é o seguinte, Tio Di, como é que a galera te encontra? Arroba o canal do Tio Di no Instagram ou o canal Tio Di no YouTube. Vai estar aqui embaixo na descrição também. Obrigado, pessoas por assistirem até aqui. Um forte abraço. Não esquece de se inscrever no canal se não for inscrito. Clicar no sininho para não perder nenhum conteúdo. Seguir o Tio Di e... Seguir os produtos. Quem sabe, né? Quem sabe não estar no próximo Diversões Online. Hashtag Vem2023. Vem2023. Tchau. Falou. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto